O Congresso sobre Gestão de Pessoas é uma realização do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Conta com o apoio da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. O tema, as pessoas e o futuro da gestão pública. Este Congresso discutirá tendências para o setor público e desafios para a preparação de pessoas para as mudanças. Também vai debater os efeitos das inovações, sejam tecnológicas ou não, sobre o trabalho e os profissionais. Também o outro assunto importante, as novas estratégias para desenvolver pessoas, desafios relacionados com a ética e o compliance. Estratégias para evitar ou solucionar conflitos entre líderes e suas equipes. E, por fim, este Congresso vai debater o desenvolvimento individual, apoiado em uma das ferramentas disponíveis ao gestor para conduzir mudanças, a gestão do desempenho. Convidamos para compor a abertura deste Congresso o engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Convidamos a doutora Elisabeth de Faria, chefe de gabinete do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Convidamos também o senhor José Luiz Lira, coordenador do Núcleo de Gestão de Pessoas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP da Universidade de São Paulo. Em especial, convidamos agora o professor doutor Yasuhi Kokai, vice-diretor-geral da Fundação Faculdade de Medicina. Neste momento, convidamos, ouviremos a palavra do senhor José Luiz Lira. Pessoal, bom dia. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. Este é um momento de muita alegria para o Hospital das Clínicas, para a área de gestão pública aqui do Estado. É até importante a gente dizer, e aqui eu vou começar com alguns agradecimentos que eu acho que é de fundamental importância, e eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer o apoio da nossa superintendência, que sempre acreditou nos esforços voltados à gestão de pessoas e ao núcleo de gestão de pessoas. Agradecer também a parceria, uma parceria bastante profícua e que vem fortalecendo cada vez mais com a Escola de Negócio do Governo e Gestão Pública, a UCRH, que é a Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, Secretaria da Saúde, que nos ajudou e essa parceria fortaleceu para que tornasse realidade este evento. Então, queria agradecer bastante. Queria agradecer também toda a equipe de TID, do Núcleo de Gestão de Pessoas, que se esforçou bastante na pessoa da Cláudia, agradeço a todos. Agradeço também todas as empresas parceiras que contribuíram para que a gente conseguisse tornar realidade este evento. Todos os palestrantes e mediadores que disseram sim ao nosso chamado e são pessoas de extrema relevância para a gestão de pessoas no mundo corporativo, vamos dizer assim, não só na gestão pública. e também a presença de todos os diretores, coordenadores e pessoas ligadas à alta gestão do Estado presente. Então, é assim, eu acredito que este encontro seja um marco para que a gente traga alguns temas. A gente não tem a pretensão de trazer soluções para tudo, trazer, o que a gente quer trazer assuntos importantes dentro do mundo de gestão de pessoas, a gente colocar em pauta esses temas, para reflexão, para que a gente pare e reflita um pouco sobre essas questões. É importante dizer que, cada vez mais, gestão de pessoas, ela passa a ser estratégica dentro das organizações. E as organizações públicas não é diferente. Então, quando eu digo que, algum tempo atrás, quando se falava em curso de gestão de pessoas, seja especialização, MBA ou qualquer outro, você tinha um grupo de 20 alunos, de 20, 15, 18 eram da área de administração, e os outros das outras áreas. E, cada vez mais, nós pegamos hoje, atualmente, se você pega um grupo de 20 alunos, hoje, cinco é de administração, e o restante das outras áreas. Como eu tenho certeza que, aqui também, a gente tem um público extremamente diverso, não tem mais aquela questão direcionada, é só o público da área de recursos humanos que vem para o evento de gestão de pessoas. Não, eu tenho certeza que eu tenho engenheiros, eu tenho aí pessoal da área de TI, que hoje é de fundamental importância dentro, eles precisam, cada vez focados em projetos, a saber lidar com pessoas também, e gestão de pessoas passou a ser o grande foco dentro das organizações. Então, assim, a nossa pretensão é trazer tudo isso em pauta aqui. A programação, acredito que fomos muito felizes nessa programação, ela é recheada de assuntos interessantes, pontos interessantes, para que a gente reflete. e gostaria também que vocês participassem, interagissem, porque é de suma importância a participação de todos. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, pessoal, e hoje é um dia muito feliz para todos nós. Obrigado. Nesse momento, a palavra do professor, doutor Iasso Rico Okai. Bom dia a todas e a todos. eu fiquei muito surpreso, porque o doutor Lira estava me confidenciando que esse é o primeiro congresso de gestão de pessoas, e eu fiquei surpreso pela enorme afluência de pessoas a esse congresso. significa que as pessoas precisam ser lembradas dentro de uma instituição. Porque uma instituição, ela é fundamentalmente pessoas. E mesmo dentro do processo de gestão, nós precisamos descobrir as pessoas atrás dos cargos que elas ocupam. sem o que todo o movimento de gestão não se faz de uma maneira adequada. Diz que eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do Lira. E dizer que as pessoas estão ávidas para participar, e, inclusive, devem se manifestar e propor uma série de questões relevantes para que sejam respondidas pelos palestrantes. Muito obrigado. Nesse momento, a palavra da doutora Elisabeth de Faria. Sejam bem-vindos a essa casa. É muito gratificante para nós poder acolher esse evento, o primeiro da casa, mas estava conversando com o Lira, não é o primeiro da gestão do planejamento. Então, muito importante essas parcerias, porque, assim, seguindo o lema da casa, juntos somos mais. Juntos somos mais servidores, juntos somos mais brasileiros, e juntos seremos um país melhor. A gente vive melhor quando faz parcerias. E eu queria agradecer a organização por começar pela música. Eu achei o momento muito interessante, porque, além de a gente poder esperar aqueles que estão chegando, quem está aqui já começa a despertar uma sensibilidade em relação à música. E eu achei isso muito interessante, porque, quando a gente é tocado pela música, a gente abre o coração e a gente está mais disposto a ouvir. E eu acho que esse é o objetivo desse encontro, que as pessoas possam compartilhar as melhores experiências, que elas possam trazer os desafios que estão no dia a dia e que, às vezes, estão encobertos pela quantidade de serviço que todos têm para fazer, e que esse evento seja propício para que esses desafios possam ser superados com a experiência de todos. Então, achei muito gratificante, parabéns. Acho que, Antônio e José, a gente poderíamos até fazer isso também no nosso workshop, porque eu achei muito enriquecedora. Voltando ao Congresso, eu achei a pauta muito boa. Realmente, a gente valoriza não só as carreiras inspiradoras, os conflitos que surgem no dia a dia, o quanto as tecnologias influenciam de forma positiva e negativa no nosso dia a dia, e como que a gente pode lidar com essas situações. Sem dúvida, vocês serão outras pessoas depois da manhã. E é isso que a gente espera. Que esse momento, que esses dois dias de intenso trabalho possam reverberar no local onde vocês trabalham. Essa é a nossa meta, essa é a excelência desse hospital, e, com certeza, a gente busca com que nós sejamos pessoas melhores. Como o professor disse, e o professor Okai, as organizações, elas funcionam com as pessoas. E o lema desta casa é o orgulho de fazer o melhor para as pessoas com as pessoas. Então, se nós não identificarmos como ela é importante e não nos valorizarmos, será impossível cumprir esse objetivo. Então, sejam bem-vindos, bom dia e bom evento. Obrigada. Obrigada. E agora convidamos a palavra do engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Primeiramente, eu queria agradecer o apoio sempre incondicional da Secretaria da Saúde, a Secretaria do Planejamento na Unidade de Recursos Humanos, central, também a Escola de Governo de Administração Pública, e também as fundações de apoio, que aqui, por um acaso, está o professor Okai, mais uma vez, comentando brilhantemente sobre que as organizações são as pessoas. Nada adianta a gente ter uma infraestrutura excelente se a gente não tiver as pessoas. Ou seja, o que move uma instituição, o que move um país, o que move uma cidade, são as pessoas. Eu acho que esse é um dos motivos que a saúde dentro do Estado de São Paulo e todas as outras áreas, elas se sobressaem ainda quando você olha o contingente do país. Isso não tem nada a ver entre recursos apenas financeiros, são recursos humanos, e isso que faz a diferença. Pegando também o gancho do que a doutora Elisabeth comentou, sobre o orgulho de fazer o melhor com as pessoas e para as pessoas, é isso mesmo. Agora vou focar um pouco dentro de uma unidade de saúde. Ou seja, nós trabalhamos para as pessoas, para os pacientes, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Eu também queria elencar, dizendo que esse congresso de gestão de pessoas faz com que nós reflitamos muito profundamente sobre o quanto eu, pelo menos o que eu tenho nesse período que eu estou como superintendente, que os conflitos são extremamente positivos. A gente não pode, tem que ter uma grande diferença entre conflito e confronto. As pessoas, elas crescem com conflitos, sempre gerando conhecimento. E, na verdade, por que eu estou falando em gerar conhecimento? Porque muitas vezes a gente tem uma série de informações, e dessas informações, a gente não gera conhecimento. Gerar conhecimento vai ser isso aqui que está acontecendo hoje com a ingestão de pessoas. Ou seja, uma série de informações que elas vão produzir conhecimento. Entretanto, todo esse conhecimento tem que ser disseminado. Ou seja, para cada pessoa que estiver aqui, quando ela voltar após esse dia intenso de conhecimento, de informações, gerando conhecimento, nós temos que replicar. é que nem quando a gente joga pedrinha no lago e tem várias ondas. Essa onda, ela tem que repercutir perante as instituições que vocês trabalham. É dessa forma que a gente vai mudar as instituições, a cidade, o país, e assim sucessivamente. Mais uma vez, eu quero parabenizar também a equipe do Lira, do Núcleo de Gestão de Pessoas, com a Cláudia, com a Jaqueline, e todo o grupo, Edilson e todos os outros que estão aqui presentes, todos vocês, pela perseverança em produzir esse evento. Esse evento, ele não é para instituições, é para vocês. Tenham um excelente dia e, com certeza absoluta, nós, no final deste evento, dessas seis, sete, oito horas, nós seremos muito melhores do que nós estamos hoje. Muito obrigado, parabéns a vocês. Com a palavra do senhor superintendente, damos por encerrado este momento dessa solenidade de abertura para o primeiro congresso. justement, com a ideia do que se fanética de abertura com o obrigado de você.